O cerco jurídico a Jair Bolsonaro começa a se desenhar e vai na direção de processá-lo por tentativa de golpe de Estado. Esse cerco jurídico, se ele vai se consolidar, é uma outra história. Nós estamos falando dos contornos dele. Os contornos vêm de duas vertentes. Procuradores querem que Bolsonaro seja processado por incitação à violência mediante o discurso de que as eleições teriam sido fraudadas. Se dirigiram ao Procurador-Geral da República uma representação criminal. Essa é uma vertente. A outra, a Polícia Federal encontrou na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, a minuta de um decreto com o qual se tentaria reverter o resultado das eleições mediante a instauração de um estado de defesa junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A questão central é saber se o cerco jurídico prospera. Aquilo que do ponto de vista político parece muitas vezes uma prova irrefutável é coisa muito diferente do que a Justiça considera ser uma prova irrefutável. Vimos esse mesmo tipo de situação quando a CPI da pandemia tentou provar a responsabilidade penal direta de Bolsonaro, por exemplo, vou dar um exemplo só, atrasos na compra de vacinas contra a Covid-19. No caso da minuta do decreto de estado de defesa para reverter o resultado das eleições, seria, olha o condicional, seria a primeira vez que um documento escrito associaria o governo de Bolsonaro a uma tentativa de golpe de estado. Caso, evidentemente, a tal minuta confirme ser o que se supõe que seja, um ensaio com pretensa base jurídica para jogar de pernas para o ar nosso sistema democrático. Para uma seita, uma bolsonarista, é óbvio que tudo isso, acima, apenas reforça a crença de que Bolsonaro é uma vítima do sistema. Mas, se esse cerco jurídico prospera, no mínimo, a seita não vai ter mais em quem votar.